Criptomoedas mais promissoras para o mês de setembro O que mais tem probabilidade de performar nesse mês que está chegando agora Fala galera, aqui é o Florentino de Bianca, eu sou trader e especialista em criptomoedas Sejam muito bem-vindos ao canal Antes de começar esse vídeo, já dá aquela esmagadina online Compartilha esse vídeo, me siga lá no meu Instagram E entre no Telegram, está aqui no link na descrição desse vídeo Então, vamos falar sobre as principais criptomoedas Que mais podem estar valorizando no mês de setembro Então, como vamos falar do mês de setembro nesse vídeo São criptomoedas para curto prazo Aquela criptomoeda que, se romper determinada resistência, vai ficar boa Então, é uma perspectiva de curto prazo É para o mês de setembro, não é para longo prazo Não é para você comprar necessariamente agora e visar vários meses É jogo rápido aqui, para o mês de setembro E para isso, é muito importante que vocês aprendam o fundamento por trás Vamos aqui para o grandioso Paint, né? Então, vamos lá, meus caros Deixa eu só puxar aqui um pouquinho para baixo Show de bola Então, vou mostrar dois exemplos aqui Vamos supor que esse primeiro exemplo aqui O preço, ele esteja no primeiro andar Está bem no começo aqui do prédio, é o primeiro andar E nesse exemplo, o preço, ele já está ali Em qual andar? Dois, três, quatro, cinco, seis O sexto andar Qual desses dois exemplos vocês acham que o preço tem mais probabilidade de subir? E que cada andar do prédio seja uma resistência? Então, ó, isso aqui é uma resistência Isso aqui é uma resistência Vou até colocar vermelho Isso aqui é uma resistência 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 E isso aqui é uma resistência E assim por diante Qual desses dois exemplos vocês acham Que a criptomoeda tem mais chance de explodir e decolar? Nesse primeiro exemplo Que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis andares ali protegendo Seis resistências Seis tetos Regiões onde o preço bate E não consegue Estar atrapassando Ou tem muita dificuldade Para ultrapassar E continuar subindo Quais desses dois exemplos? Mas é óbvio Que é Esse primeiro exemplo aqui Então esse último andar Seria o topo histórico Preço máximo Que o ativo já se encontrou A ATH Por que que se ele passar Dessa região O preço ele tende a fazer isso aqui, ó A explodir, né? Continuar subindo Por quê? E aqui o preço, ó Ele vem Bate aqui Aí ele consegue romper Aí depois ele vem Lateraliza Aí tá aqui e rompe Aí aqui tem dificuldade E assim por diante, né? Por quê? Porque quando o preço ele tá muito abaixo De várias resistências Cara Ele tende a ter Uma movimentação um pouco mais complicada Tem muita região de proteção Ao contrário Quando o preço ele tá aqui em cima, ó Tá lá em cima Só tem uma ATH protegendo Nesse caso Não tem mais nenhum andar Não tem mais nenhum teto Acima pra proteger Porque resistências São regiões de proteção São regiões de venda Nesse caso aqui Que é o segundo caso Segundo exemplo Só tem a ATH E quando rompe O preço tende a explodir Então por isso Que nesse vídeo aqui Eu vou mostrar Criptomodos que estejam desse jeito Criptomodos que estejam próximas da ATH Né? 10% pra baixo Mais ou menos E criptomoedas que já ultrapassaram Várias resistências E estão em uma boa tendência de alta Aonde a maior probabilidade É continuar valorizando Porque estamos falando de curto prazo Mês de setembro Melhores criptos pro mês de setembro Então vamos começar Com o primeiro exemplo aqui Que é a criptomoeda MESC Que ela tá rompendo Topo histórico Atrás de todo o histórico E essa cripto Eu dei uma pesquisadinha nela E achei bem bacana O projeto Ela tem um objetivo De criptografar Postes E mensagens No Twitter E Facebook Então ó MESC Network É um protocolo Que permite que seus usuários Eviem mensagens Criptografadas Pelo Twitter E Facebook Essencialmente Ele atua Com uma ponte Entre a internet E uma rede descentralizada Rodando ali no topo Então isso vai ser Bem legal E muito disruptivo Não vi nenhum Outra criptomoeda Fazendo o mesmo Ela tem o objetivo De deixar ali Mais anônimo Mais privado As redes sociais Cara Esse aqui eu achei Bem bacana mesmo E você ainda pode Fazer o seguinte Com essa criptomoeda De você selecionar Só alguns Determinados amigos Pra eles conseguirem ver Essa criptografia Por trás Então não tem nada Parecido Pelo que eu pesquisei Eu achei bem bacana A rede máscara A MESC Network Permite que os usuários Adicione um nível De privacidade Às suas interações Online Ao permitir Que os usuários Enviem mensagens Criptografadas Para amigos Enviem e recebam Criptomoedas Compartilhem arquivos Interajam com Dapps Tudo em um nível Decentralizado Então eu acho Bem disruptivo Cara Esse projeto aqui Promete Meus caros Promete Ela está no ranking 237 Valendo 18 dólares Então quando uma criptomoeda Está nesse ranking Isso significa Que é muito fácil Ela valorizar Dobrar Triplicar Porque quase não tem Nenhum dinheiro aplicado O market cap dele é baixo Tá Então MESC Network Está numa tendência de alta Maravilhosa Eu fiz aqui um triângulo simétrico Continua explodindo E ela está numa tendência de alta Aqui ó Vai continuar subindo Enquanto está em cima Dessa LTA Porque é assim que funciona É uma das teorias de Dow Eu acabei de fazer uma aula De atualizar a aula De teorias de Dow Para os meus alunos É assim que funciona Vai continuar subindo Enquanto estiver em cima Dessa LTA E ela está Nesse exato momento Os 10% da TH Vou até colocar um larminhzinho aqui Porque eu não sou bobo Outra criptomoeda Que está muito próxima Da TH É a Cardano Moeda que me surpreendeu Já vendi tudo já Lucrei bastante Mas ela me surpreendeu Uma criptomoeda ali Que visa a criação de DEPs Também Uma vantagem dela Sobre a Ethereum É que as transações São muito mais baratas Na Cardano Em relação a Ethereum Então Ela está bem próxima Da TH também Está em uma tendência de alta Maravilhosa E vai continuar performando Pode até romper Essa LTA aqui Que ela vai ter Essa aqui de proteção ainda Próxima criptomoeda É a Cardano Está bem bacana A próxima é a QNT Está em uma tendência de alta Bem bacana Vai continuar subindo Enquanto continuar aqui Em cima dessa LTA Vamos ver aqui Qual o ranking Que essa cripto está Vamos ver aqui Criptomoeda QNT Criptomoeda QNT Ranking 57 Ranking 57 Está relativamente próxima Aqui também Da TH Uma formação De pullback Aqui Poderá levá-la Para cá Logo nos próximos dias Outra cripto É a criptomoeda Da Cava Está também em torno De 10% da TH E uma tendência de alta Maravilhosa E por último A Solana Cara A Solana É um projeto Maravilhoso Que continua aqui No mesmo esqueminha Das outras criptos Tendência de alta Projeto altamente disruptivo Eu consigo ver elas Batendo Pelo menos ali No top 5 Pelo menos Caraca Pouco humilde Não consigo ver ela ali Chegando num patamar De top 5 Mais ou menos Nessa pegada Vejo bastante potencial Agora vamos continuar Falando de criptomoedas Provisoras Vamos lá Primeiro exemplo É o exemplo Da criptomoeda TISUS Cara Está muito boa Já operei ela Tendência de alta Também Rompendo resistência Atrás de resistência A próxima É a MDX Depois FET Se romper Essa resistência FET Poderá entregar Uma boa Valorização Aqui De mais ou menos Quase 20% Quase 20% De rentabilidade Criptomoeda FET Se romper Essa resistência Aqui Dos 0.59 Tem muita gente Que reclama Que não consegue Estar Vendo o preço Alexandre Fala o preço Quando você fala De um suporte De uma resistência É só você olhar Aqui no branquinho Que você vai conseguir ver Outra criptomoeda Que tem bastante potencial Para subir No mês de setembro É a BNB SFP Cake MLN TKO TWT Essa TWT É a criptomoeda Da Trust Wallet NMR TLM WTC Mana Alice No País das Maravilhas Alto Wing Forfe C98 AVA UAN Bell GTC ZEC E o Bitcoin Obviamente Porque o Bitcoin Ainda está dentro Dessa estrutura de alta E também A Ethereum Entra nesse pacote Porque enquanto O Bitcoin Estiver Dentro desse canal De alta Como a Ethereum É muito interligada Vai subir também Lembrando que Esse vídeo Não é uma recomendação De compra São apenas Umas projeções De preços Não é pra você Comprar Ou vender É pra você Tirar Sua própria Conclusão Com o estudo Feito Individual Seu Isso aqui Não é pra comprar Ou pra vender É pra você Ver ali Estudar E ver se faz sentido Ou não No seu Operacional Então espero Que tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Esmaga o botãozinho No like Compartilha E seu comentário Aqui abaixo É isso E bora pra cima Do mercado Se você quiser Sair da crise Sair do desemprego Começar a investir No Bitcoin E nas criptomoedas Com segurança E lucratividade E fazer Esse ano de 2021 O melhor ano Da sua vida Eu vou deixar O link abaixo Do meu treinamento De trader Starter Cripto Onde eu te ensino Uma metodologia Pra você lucrar De 500 a 1000 reais Todos os dias No criptomercado Você vai ganhar dinheiro No conforto E na segurança Da sua casa Ou de qualquer lugar Do mundo Fazendo o seu próprio horário E sem depender de chefes As vagas já estão acabando Então se inscreva agora Antes que as vagas Se encerrem Ou o preço aumente O link tá bem Na descrição desse vídeo E no comentário fixado Até mais E eu te vejo lá dentro Até mais Tchau Tchau, tchau.